oi pessoal tudo bem com vocês? então hoje estou aqui para gravar uma série de The Sims 4 então se você quer assistir já vai clicando no like, se inscrevendo no canal, apertando no sininho das notificações e vamos lá bom então vamos lá criar uma bonequinha ela vai ser menina, e ela vai se chamar Sofie deite, Sofie deite deite Sofie deite, delite deite ela vai andar assim Andar feminino Tem vários Tem vários Que coisa? Bom Então os traços dela Eu já peguei aqui um conhecimento Que vai ser assim Gente da informática Essa cena quer ser Tudo sobre computadores e jogos e carreiras Ok? Ok Ela vai ser então alegre Romântica E criativa Tem vários outros Mas eu prefiro esse Não sei porque Mas eu prefiro este Não, calma Ela vai ser assim Não tão agrinha Mas também não tão agrinha Então vamos arrumar ela Então eu vou pôr um vestidinho Pera aí Antes vamos vir aqui pro rosto dela Então eu vou pôr este rosto aqui Que eu amo Com olhinho azul E eu vou mudar Aqui eu vou pôr este cabelo Em todos Ela vai ser O cabelo Platinado Platinadíssimo Ela vai ficar com essa make Aqui mesmo Que eu gostei Dessa make Vamos começar Pela Formal Formal Casual Eu vou pôr este vestidinho Que eu achei super Super fofo Eu vou pôr nesta cor preta E eu vou pôr uma meia Mas eu vou pôr um preto Ó Ó Ficou bom É Eu vou pôr ela mais magrinha Assim Bem magra Bem magrana Então agora vamos para a formal Nossa Eu gostei desta peluza Mas não gostei muito desta calça Olha que lindo Uma chama Pode ser pretinho também Nossa Ficou muito fofa Muito bonita Eu tenho vários Aqui Nossa não É Eu acho que eu vou escolher um vestido Para esse Né gente Nossa Que vestido mara Eu não vou pôr essa preta Eu vou pôr esse branco aqui Muito lindo E eu vou pôr um sapatinho nesta Este Muito maravilhoso Pode ser branco Não Esse Assim Branco Bem branco Bem branco Fofo demais Eu tô achando que ela tá tipo muito Entendeu Ó Um pouco menos Um pouco menos É É que eu gostei Só não gostei do sapato Agora sim Vamos pôr pra dormir Nela Né Pra dormir Date Date Self date Gente eu não me lembro se era mesmo Esse nome que eu ia colocar Tá Mas Acho que tá certo É que eu Date 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 Eu não sei Eu não me lembro se era assim mesmo Vamos dormir com uma pantufinha De Coelho Coelho Branquinho Tá Vamos ver um look de festa Ah Que lindo Eu não gostei do sapato Eu não gostei do sapato Que tal esse? Aqui Preto e branco Comendo É Gostei 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 Agora vamos pôr um biquininho nela Nossa Esse aí não combina não Preciso Só Eu ia falar Preciso só mudar É Essa é Bom Vamos mudar Aqui Vamos pôr Preto e branco Vou mudar aqui também Preto e branco Aê Agora vamos para a nossa casa Assim Self date Date Eu só vou mudar aqui a foto dela Assim Sim, eu vou mudar aqui Sim, é a família Dett, tá? Mas eu vou pôr que é a família Luvox, tá? Luvox Luvox Só pra falar Que essa família é nossa É do canal Luvox Tá bom? Então agora Vamos comprar uma casa Para ela. Ela só sai de lá Do criador Com 20 mil Então é pouco demais, sim É pouco pra comprar uma casa, mas Tem casa que é 2 mil Essas coisas. Eu vou ir na Relocare Uma coisa assim, ó Mudando com Luvox Vamos comprar Essa aqui, ó. 15 mil reais Um quarto, não Essa é 27 mil Será que eu compro essa? Não sei 36 mil 8 mil reais Com dois quartos Essa imobília Com imobília Ah, não tem Vamos ter que imobiliar a casa Tudo bem Tudo bem Tá, né, gente? Vamos imobiliar a casa Eu não sei se eu vou imobiliar Nesse episódio Ou no outro episódio Vamos, vamos, vamos Vou perguntar para minha irmã Se ela Vai deixar nesse episódio Não, esse episódio Também não sei Adianta, adianta, adianta Adianta, adianta Adianta Vai, vai, vai Vai É pressa Ah, eu juro que eu sou O que estava aqui Uma hora depois Já volto, gente Adianta Para construir Ou melhor É construir Não tem casa, gente Eu pensei que tinha casa Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti